Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? O empréstimo consignado do Auxílio Brasil será disponibilizado apenas no Caixa Tem. Será que isso é verdade? Você quer saber detalhes sobre esse assunto? Então continue aqui comigo. Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Contabiliza Mais, o meu nome é Alessandro. Estamos aqui sempre disponibilizando vídeos, inclusive falando sobre esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Esses dias, analisando uns vídeos e olhando alguns comentários, sim, eu olho os comentários, eu me deparei com a seguinte afirmação de uma inscrita falando sobre o consignado do Auxílio Brasil. Me siga aqui nessa tela. A pessoa fez um comentário muito importante da seguinte situação. Sempre disseram que o empréstimo do Auxílio Brasil será tudo pelo Caixa Tem. Então esse negócio de pré-cadastro não existe. Bom, é uma afirmação muito importante que ajuda a gente a dirimir algumas dúvidas. Em relação a se o consignado do Auxílio Brasil será somente pela Caixa Econômica. E sendo assim, se essa afirmação for verídica, não haveria necessidade de fazer pré-cadastro para poder fazer esse consignado. Mas veja bem, vamos analisar aqui dois pontos. Se a gente olhar detalhadamente a medida provisória 1106, que foi essa medida provisória que o governo utilizou para aumentar a margem do consignado e instituir também a possibilidade de quem é beneficiário desses programas de transferência de renda do governo federal, que é o caso do Auxílio Brasil, a possibilidade dessas pessoas, desses beneficiários, terem direito a fazer esse empréstimo consignado. Essa medida provisória, ela vem fazendo uma inclusão do artigo 6ºB na Lei 10.820 de 2003. Lá nesse artigo 6B que foi incluído, tem a seguinte afirmação. Então, siga aqui comigo. Ele fala o seguinte, artigo 6B. Os beneficiários de programas federais de transferência de renda poderão autorizar a União a proceder aos descontos em seu benefício de forma irrevogável e irretratável em favor de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil para fins de amortização de valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos e financiamentos até o limite de 40% do valor do benefício. Aqui é interessante a gente analisar um ponto específico aqui. Ele fala que estarão autorizadas, que serão um empréstimo de forma irrevogável e irretratável em favor de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Veja bem que aqui ele não fala em que será a Caixa Econômica. Ele fala em instituições financeiras autorizadas. E nesse ponto, a gente pode tirar a conclusão de que não vai ficar restrito a Caixa Econômica. Então, não será apenas no aplicativo Caixa Tempo. Todas as instituições financeiras, bancos tradicionais, bancos digitais, essas empresas financeiras que fazem empréstimos, etc., eles também terão direito, desde que autorizados pelo Banco Central do Brasil, a ofertar esse tipo de empréstimo do consignado. Então, a resolução daquela questão, vai ser apenas pelo aplicativo Caixa Tempo? A gente tirar a conclusão desse artigo aqui, desde que ele não seja modificado até o momento em que essa medida provisória for totalmente validada, ela já foi na Câmara dos Deputados e agora vai passar pelo crivo do Senado Federal. Se lá no Senado não tiver nenhuma alteração nesse artigo, a conclusão que a gente tira é de que não haverá apenas a exclusividade da Caixa Econômica. Esse empréstimo vai ser oferecido também por outras instituições financeiras. Aí se a gente voltar lá na afirmação também daquele comentário de que não haveria necessidade desses pré-cadastros. Em relação ao pré-cadastro, eu vou até comentar aqui algo que eu já fiz um vídeo no nosso canal falando sobre o empréstimo consignado e deixando um link para as pessoas que assim desejassem fazer o pré-cadastro. Eu recebi alguns questionamentos, algumas reclamações e eu vou deixar claro aproveitando esse ensejo aqui. Esse pré-cadastro, ele em nada vai atrapalhar ou vai proibir, dificultar você conseguir o seu consignado quando o governo liberar. Esse pré-cadastro, na verdade, ele é uma forma de agilizar o processo quando o governo finalmente liberar esse empréstimo consignado. Porque nós temos visto que aparentemente está tendo muita procura, muitas pessoas estão procurando informação e já dispostas a fazer esse empréstimo consignado. Então, no momento que ele for realmente liberado, haverá uma procura grande. Então, aqueles que porventura já se anteciparam e fizeram um pré-cadastro naquela instituição que melhor lhe agrada, aquela instituição que ela prefere, a tendência é de que haja uma agilidade na liberação desse valor. Então, o pré-cadastro, ele serve apenas para isso. Você pode me perguntar, então, esse pré-cadastro, se eu não fizer, vai atrapalhar eu receber, pegar esse empréstimo? De forma alguma, você vai continuar tendo o seu direito, não é obrigatório você fazer um pré-cadastro, em nada ele vai proibir você de pegar esse empréstimo consignado. Ele simplesmente vai agilizar esse processo para você pegar de forma mais rápida. Mas caso você não queira fazer esse pré-cadastro, não vai atrapalhar em nada, então, deixar muito bem claro isso aqui para vocês. E outro cuidado, se você for fazer um pré-cadastro, procure uma instituição correta, séria, porque você vai estar passando ali seus dados. Eu aqui no nosso canal Contabiliza, a gente tem uma parceira aqui que é a Grana Cred. A gente disponibiliza esse pré-cadastro dessa empresa, porque é uma empresa que a gente conhece, tem uma parceria já de longa data, mas assim, é uma indicação que nós fazemos, porque nós conhecemos essa empresa. Mas você fica livre para poder fazer esse pré-cadastro na instituição que melhor você conhece, maior confiança, e caso você também não queira fazer, você não é obrigado. Então, relatando esses dois pontos, esclarecendo essas dúvidas, não, o empréstimo não vai ficar limitado ao Acaixa Tem, e o pré-cadastro é apenas para poder agilizar esse procedimento. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, esclarecendo essa dúvida, lembrando que tudo indica que realmente o empréstimo vai começar a ser liberado a partir do dia 13 de julho. Aguardar para poder conferir, porque até o momento, no momento que estou gravando esse vídeo, não temos, infelizmente, nenhuma notícia oficial do governo. Mas, como eu disse em vídeos anteriores, onde tem fumaça, tem fogo, tem muito burburinho, muitos comentários e informações de bastidores, então, tudo indica que realmente vai ser liberado. Aguardar para crer. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like maroto aqui, para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Deixe também o comentário, sugestões, críticas, fique à vontade. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho